Cuida bem dela, sabe dos cabelos dela Não acessamos a mão, acessamos a mão E eu vi você, me apaixonei Amar a caia sou eu Caia, caia E aí o gato mãe Amar a caia sou eu Caia, caia Caí o gato mãe Quando eu não tinha nada eu vi Quando eu vi ausência, perdi Quando eu vi ele asas voei Amar a caia sou eu Caia, caia Caia, caia O gato mãe Não tem essa música Não tem essa música Diana Carolina E aí 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 E aí